Oi, gente! Prometi pra vocês que eu ia mostrar pra vocês como é que a gente faz as unhas de gel. Essa aqui é a Natasha, ela que faz as minhas unhas aqui. Ela vai falar muito pouco porque ela só fala francês, tá bom? Mas nós vamos mostrando todas as etapas. Ela agora tá passando o liquidozinho que passa antes, tá? Olha como é que tá antes, tá? A gente vai botar essas cápsulas brancas, olha que legal, tá? E vamos fazer a francesinha. Ela é francesa. Olha como ela é linda, gente! E ela é super chique. Então, nós vamos mostrando por etapas pra vocês não ficarem cansados. Agora a gente mostrou o começo e daqui a pouco eu vou gravando devagarinho. Esse vai ter que ser editado pra vocês poderem acompanhar todo o processo, tá bom? Beijo, até já! Então, gente, agora ela tá passando um gelzinho rosa, que o gelzinho rosa é o que dá aquela coloração de unha de verdade. Que é aquela nossa coloração da unha nossa, entendeu? Então, ela passa o gelzinho rosa e fica bem show. Pode vir, Valentina Miranda. Dá um oi pro povo. Oi! Fala, já tomei banho, já lavei meu cabelo. Já tomei banho, meu cabelo e agora tô lá ficando. O que você tem? Então, gente, ela agora tá colando as unhas pra depois a gente cortar e começar a moldar, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês como é que ela cola. Vai ficar muito legal. Ó. Tá vendo? Por enquanto ela tá só colando. Tá vendo? Eu fico quietinho pra não atrapalhar ela, sabe? Então, olha aí, ó. Legal, né? Tá? Daqui a pouco a gente continua mostrando, parece um vídeo de bruxa. Então, gente, ela agora já cortou. E ela agora tá lixando pra poder começar a passar o gel, entendeu? Essa é a segunda fase. Mas ela lixa com uma lixa bem delicadinha, que é pra não estragar a unha branca. Ó, essa daqui já tá, ó. Já colou. Ela já cortou e agora ela tá lixando. Ó. Você pode arrondir o pó? Uhum. E vocês perceberam que a gente fala baixo? Baixo aqui, viu? As pessoas têm que falar baixo aqui. É falta educação pra falar muito alto, viu? Viu como eu falei baixinho com ela? Tem que ser assim aqui. Nessa coisa que a gente é no Brasil de falar alto, de dar risada alto. Pode não. Eles até tem que ser assusto. Tá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Olha, gente, como já tá ficando, olha, vocês vão ver, vai ficar lindo. Aí ela passa um liquidozinho que chama primer pra poder colar melhor o gel, sabe? Essa semana a gente vai fazer linha quadrada aqui, é mais legal também, tá bom? Bom dia. Olha, olha o bio, esse que você gosta, que eu comprei novo, que legal. É novidade. Esse é o biscoitinho. Então, gente, estamos terminando agora o vídeo das unhas. Olha, as mãos ficaram incríveis. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o pé, ok? Porque eu também uso gel nos pés. Olha só, como ficou... Tudo de gel, porque é muito melhor com gel. É, é tudo com gel. E muito obrigada, minha cabeleireira. Você também me deixou ótima. De nada. Tá vendo que a pessoa já tá linda, olha, belezinha, com brilho aqui, olha. Pois eu que deixei assim. E quando a gente me enxoca assim, não enxergo nada agora. Não enxergo nada. Nada. E agora? Agora sim. Então tá, vamos se despedir então. Dá o seu like, se inscreve, toque o sininho, dá gostei. Tchau! Tchau. Tchau, gente.